Ah, não acredito! Que bota! Nossa, mãe! Oi, meus lindos! Tudo bem? Eu sou esse, eu vou dar pra vocês! Que lindinho! Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pode brincar agora. Obrigado, viu? Gente, estou refazendo essa parte do vídeo porque a outra que eu tinha feito, perdi. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o nosso final de semana. Eu gravei sábado e domingo pra vocês. Aí eu fui mostrando aí as melhores partes. Pode ser que fique um pouco confuso. Mas aí eu fui gravando as melhores partes que aconteceu. E, gente, tinha muita gente aqui em casa. E aí vocês vão ver aí, acompanha aí. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, por favor, clica em gostei, se inscreve aqui no canal. E é isso, gente! Bom dia! E aí, gente? Não consegui... Cara, dá minha filha com a felicidade que ela fica! Não faz camisinha, não. Ai, gente, ó. Ó, 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 ó. Amor! Oi, gente! Amor! Para com isso! Mota, quer que eu amasse a mão? Você derruba ela! Uhul! A gente ainda vai almoçar agora. Aí a gente fez arrozinho, feijão, macarrão com salsicha. As crianças estão aqui comendo. O Yuka também. Tá gostoso, Isaac? E o João? Tá gostoso, João? Ainda vou conhecer, né? Não. Olha a câmera aí atrás dele aqui pra mim. Espera aí. Ela é mansinha. Ó, fica aqui. Não precisa andar, né? Não precisa andar, né? Ô, mas e eu? Você não quer andar, né, bebê? O papai vai com você também, mãe. Oi! Vai, segura aquele cabelinho. Ela tá olhando bem desconfiadinha, né? Ela é muito esperta. Não é que ela é massa, ela é esperta. Não, mas ela assim, não. Ela não é o que tem no céu, ela pode andar ainda. É. Ó, o papai que eu vou rodar ela pra mamãe que dá uma foto. O que é, amorezinho? Ó, acabou de buscar a zaca? Hum? Hum, hum. Ó. Ó, o pelo dela tá caindo, eu tô tratando, olha aqui. Hum. E aí, olha o cavalo tão gordão, o pelo dele cai. Fica lisinho. Tá vendo assim que dá pra ver que é bem escabeluda? Ela fica com o pelo liso, a cor mais linda. Tá brilhando. E aí, seus passarinhos. Obrigado. Obrigado por quê? Ué, esfora. Gente, quem é o povo que mora na roça que costuma tirar esse ruminho aqui, ó. Todo mundo, eu acho que nem precisa morar na roça. Se eu ver se não pode passar perto do mate, tem que puxar as pra cima, assim. Ó. Ó. Esse veio errado. Ok. Ó. O que que você não faz? E põe na boca, não sei por quê. Ai, que sonho. Me dá seu dedo. Quem já viu um filme que o cara tem um carro top, ele vai pra uma lanchonete, pega um racha com um caipira, acho que é, bate na lanchonete e estraga a lanchonete. Aí, pra pagar a lanchonete, ele tem que trabalhar, fazer trabalho comunitário. Ele conhece uma moça, e essa moça tem um namorado, mas mesmo assim eles apaixonam. O namorado caipira dela dá um anel pra ela, assim. Só que ela fica, é mais ou menos assim, entendeu? Só que ela fica com... É moda. Com que não é caipira, ela morre, ela tem câncer. Então, quem conhece esse filme, põe nos comentários. Como é que chama o filme? Eu não lembro se é... Eu não lembro, é um filme tão lindo. Quem sabe o nome desse filme, me comente aqui, eu quero ver. Nossa mãe, que lindo. Qual foi sal que você tá comendo? Chocou? Latinho. Latinho, olha que delícia. Tem beto, tem beto simulando. É, mãe? Quiloso da mãe. Olha, olha que delícia. Olha, tem beto simulando. Olha, tem beto simulando. Olha tanto de creme de leite, leite quando eu tava assim nessa geladeira. Aí eu vou fazer um mousse de maracujá agora, porque eu queria fazer outras coisas, mas eu confesso que hoje eu estou canhaca. Não é, mãe? Pois é. Enfim, minha mãe vai fazer um arroz doce, ela tá indo lá embaixo buscar o leite no curral. Ela vai fazer um arroz doce e eu vou fazer um mousse de maracujá. Crianças estão ali brincando, ó. E aí, gente, esse mousse de maracujá, vocês vão pedir pra ensinar. Então eu vou explicar pra vocês, vou lhe pegar o negócio. E aí eu vou explicar pra vocês esses suquinhos aqui da Tang. Eu vou usar eles. E... Creme. Leite condensado. E o creme de leite mesmo, ó. Aqui. E aí é só bater tudo no liquidificador, gente. Só isso. Eu acho que eu vou usar só um suco mesmo. Eu peguei dois pra ver, né? Mas acho que só precisa de um mesmo. E aí? 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 Olha aqui. Olha aqui. Quando você deixa na geladeira, já o creme de leite condensado, olha aqui a consistência dele, ó. Ele parece que já tá prontinho, ó. Só deixar dar mais uma geladinha agora e já pode servir. Gente, vim trazer um arroz em doce. Tô desfocada. A sua imune tá de massa. Olha quem quer. Olha quem quer. Ela quer? Hum, você quer beber? Você gostou? Mostra, pessoal, direitinho. Olha que delícia, gente. Gente, minha mãe que fez ficou muito bom. Eu gosto de arroz doce, gente. Eu não importo se ele é branquinho, não. Mas eu gosto dele mais cremosinho, sabe? Não gosto de muito doce. E o Whiffer também não, né, amor? Gente, estamos prontos. A minha também, ó. Ela tá querendo pegar um negócio ali. E a gente tá aí na igreja agora, gente. Fiz uma maquiagem bem simples. Só corrigi a sombra da Célia. Passei um rímel. Batom nude. E sol também. Gente, tá escuro aqui, ó. A galera tá tudo ali, ó. Vai ver aqui só buscar. A galera já vai indo embora, gente. Acabou que a gente não veio na igreja. A gente só veio buscar a Líbia, que é a... Olha, gente, o que isso. Olá, galera. Tô aqui dentro do carro, porque tá chuva escando. Vamos voltar do carro, irmão? Vamos. Gente, o povo já tá todo aqui em casa. A gente acabou de jantar. Pode cuidar. Não chorar. 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 Aquela, vamos lá. Aquela, vamos lá. Vem, mamãe. É que é tal, carinha. Tá gravando. Obrigado, hein. Tá gravando. Toma. Êêêê. Você gravou. Eu gosto do seu papaizinho. Tá gravando. Não. Gente, o povo já chorou. Tanto vindo a avisar o Facebook. Porque a gente nem... Bom dia. Gente, hoje é domingo. Agora são 10... 10h14. E agora eu vou começar a picar uma carne aqui, ó. Pra gente começar a fazer o almoço. O pessoal tá tudo lá embaixo, ó. A casa tá vazia. É... Eu vou picar essa carne. Pra eu me fazer o estrogonofe de carne. E... É isso, gente. Depois eu mostro o pessoal pra vocês aqui. Um pouquinho vai embora hoje. Minha cunhada, meu irmão. E o marido de uma amiga da minha mãe também que veio. Vai embora hoje. A casa vai dar uma esvaziada. Isso é ruim, né, gente? Quando a casa tá cheia. E mora em fazenda, sabe. Quando a casa tá cheia, é muito bom. Aí depois quando vai embora, assim, dá uma tristeza. Mas, enfim. O que vocês vão fazer agora? Ah, tá coisado, ó. O que vocês vão fazer agora? Vou ficar lambarinho. Deixa eu ver. Dá oi aí, Saulo. Fala oi. Você tá filmando, né? Estou. 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 Está bom. Estou jóia. Beleza, foi. Já é o finito. Estou até vendo. Se não tivesse que fazer almoço, eu ia lá. Não vai cagar. Vamos ver se funciona. Toma um pouquinho. Ah, vai cagar. Dá oi, Lívia. Se você quiser, eu faço a almoço, Sara. Pode ir lá. Não, sô. Posso cair. Aqui, ó, Gi. Estou fazendo um arroz. Agora vou fazer um estrogonofe nessa panela aqui. O que o povo está fazendo de cá? O João está ali assistindo desenho com o Isaac. É isso. O que vocês estão fazendo? Tira o chinelinho daqui, Isaac. Tira o chinelinho daqui. Gente, estou aqui, ó. Ali é a porteira. E eu vou tentar ir na onde que eles foram pescar. Para poder gravar para vocês. Porém, é bem longe. Muito longe. E aí eu vou ir andando aqui. Sabe? Gente, passei as vacas. Estou cantada. Estou cansada, gente. E eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo. Agora, vou ter que andar bastante para chegar onde que eles estão. Mas Deus ajuda aqui. Estão lá, né? Precisa se tiver no outro corpo. Onde que eu estou? Estou com medo. Estou bem longe. Bem droga. Bom, esse é onde foi que eu fui pescar, né? Já pensou que eles estão naquele outro corguinho? E aí eu estou ferrada. Mas eu estou desce à toa. Mas ele foi para mim aqui, ó. Não veio. Eu vou cair, não. Vou cair, não. Jura? A gente que é muito barranco. Como é que tem que andar? Pegou nada? Jura? Mentira. Mentira. Amor, vem cá me ajudar. Amor. Vem me ajudar. Acabou o almoço? Acabou. Bracel. Vai. Ai, meu Deus do céu. Nossa, gente. Olha o barranco. Jesus. Eu vou cair. Tenho quase certeza. Não tem problema em molhar essa bota, não? Sim. Hã? E aí, meu bem. Vem cá. Pisa no meu pé. Vai, não. Não, vai. Vem. Um, dois, três. Irmão Sal, aconselha. Se tem mesmo. Agora você vai pisar aqui, hein? Ai. Ai. Eu vou te carregar, porque o irmão Sal consegue, porque o irmão Sal consegue, porque o seu pezão. Ai, que tanto jeito de ter de aranha. Não, você vai ver o que você tem, amor. Aí você vai ver se me compensa, né, irmão Sal? Vamos ver o tamanho desse ponto aí. Nossa, que lindo, Kelly. Vou até tirar uma foto. Você vai conseguir, irmão Sal, sem molhar o pé? Vai, irmão. Eu pego rápido com a terra ali, ó. Quer que eu venha e pego seus treinos? Ai, Jesus. Tá pesado. Eu, né? Vai lá. Ai. Você quer ver, irmão? Ai, ai. Uh, que lindo. Tem aranha. Hã? Você quer quebrar um ramo assim, você, amor? Tem aranha mesmo. Tem aranha? Tem aranha. Ai, Jesus. Que lindo. E não só tem esse fosso aqui, como tem vários. Gente do céu. E a fundura? É fundo, porque é escuro. E o frio? Ai, Jesus. Você não pode beber nada, né? Ai, que susto, irmão. Monçalo, a gente já caído. Nossa, Monçalo, olha que coisa linda. Oi. Tem maior que esse, irmão. Pra fundo. Eu nunca vi ir nesse. Amor, esse aqui dá pra não ir nada, hein? Tá bom. É fundo? É fundo, é frio. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Minha perna finicou tudinho. Eu sou muito burra. Vem de eu pôr uma calça, eu vim de vestido. Ficou tudo, vai? Aham. Olha. Tá coçando ainda. Olha, Monçalo. Aqui, ó. Você pegou? Não, aqui, ó. Vou mostrar, meu bem. Foi isso que você pegou. Ah, não acredito. Que bosta. Nossa, amor. Foi. Foi. Mostra que deixou fugir. Bambu. Tava hora de pescar, não. É de bambu. Cordão. Que vem no saco de ração. Chumbada eu fiz com uma porca. E o anzol nós fez de? De quê? Isso aqui é... É aquele negócio da Alfinite. Olha que bonito, gente. Tem pena que não dá pra descer, ó. Muito alto. Vai, joga no corvo. Vai lá, amor. Vem, Deus. Que ele é justo, hein, irmão. Um cara que vai dar conta pra pescar, não, hein, amor. Chegou aqui. Eu não vou almoçar, ó. Tá faltando só, não? É só almoçar. E olha que delícia. Vamos almoçar, amor, tá? Tá bom? Eu tô fome. Olha o resultado do mousse que eu fiz ontem, olha. O que eu tava falando? Que ele ficou parecendo um sorvete. Eu acho que eu colocasse um congelador. A dor ia virar um sorvete de maracujá. Muito gostoso, gente. A galera aí, ó. Começar a fazer o queijo. Vou misturar a massa. A minha coragem. Você vai ficar marajosa, ó, a carinha dela pra dar a grana. Ah, é. Ah, é. Não é, irmão, só. Não é, irmão, só. Eu vou te ver. Bom, gente. Dessorei. E agora eu vou colocar na forma o queijo, a massa. E já tem um vídeo, gente, se não pra vocês como que a gente faz os queijos. Se vocês quiserem ver aí, é só procurar. Ah, é um do segundo vídeo que tem mais visualização aqui no canal. E aí o Iker vai lá pescar mais, né, coitado. Porque deixar ele descansar, fazer os queijos sozinho aqui. Aproveitar que minha mãe tá olhando as crianças pra mim. Deixar ele descansar um pouquinho também, né, gente. Porque merece, né, tadinho. Ele trabalha demais. Mas é isso, gente. Aí depois se tiver pronto ali eu mostro mais pra vocês, tá? Gente, ó, fiz 19 queijos. Aí virar o queijo, não dou conta aí. Na hora que eu chegar, ele vira os queijos pra mim. Ó, lavei o latão. O que? O que foi, biscoitinho? O que foi, biscoitinho da mãe? Que é a mamãe? O que foi, biscoitinho da mãe? O que foi, biscoitinho da mãe? Bom dia de princesa. É assim. Não, mas e de que? Dá certo sair, biscoitinho. É assim. Segura a linha pra mim. É aqui, Sá. Segura a linha. A água que eu comprei, não é nem bebeu. Valeu, não. Tá bem quente, ó. E a velha põe na geladeira lá em casa. Deixa eu filmar o Isaac. Ó, Isaac. Ó a tia. E a tia aí, ó. Tchau, meu bem. Dá tchau pra tia, Sá. Dá tchau pra tia. Tchau. Tchau. Tia vai ficar com saudade, tá? Dá um beijinho pra tia. Manda beijinho pra tia. Tia. Dá um beijinho pra tia, ó. Isaac. Isaac, dá um beijinho pra tia Sara. Manda um beijinho pra tia Sara. Beijo aqui, ó, pra tia Sara. Assim, ó. Vai ficar com saudade da tia Sara? O João já tá chorando, tadinho. E vai voltar o Isaac, tá? O vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa, gente. Ficou um pouquinho confuso. Mas quando você vai gravando assim, as melhores partes, não tem... Se você for ficar gravando toda hora, vai ficar muito grande. Agora ficou muito grande esse vídeo, né? E fica mais. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Foram embora o irmão Saulo, a minha criada, o meu irmão e meu sobrinho. Aí ficou a minha mãe e a nossa amiga, né? A irmã Líbia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau, filha. Uma coisa linda.